A nossa Amazônia tem que ser mais guarnecida, está totalmente guarnecida, são 30 mil homens em armas apenas lá, é muito pouco. O presidente Lula entendeu isso e aumentou o nosso orçamento na área da defesa e eu, em estando no governo, faria até mais. Não apenas ampliaria, como daria força a que o Brasil pudesse não assinar o tratado complementar de não aplicação de armas atômicas e tornar o nosso país um país detentor, inclusive, de poderio atômico. Com as centrificas sendo funcionais a nível de 100%, porque elas hoje estão no nível menor, o nosso urânio é enriquecido aqui em Aramar no nível menor. Temos que fazê-lo a um ponto de termos armas bélicas, porque a Índia possui já armas bélicas, já existe conhecimento que a Israel já possui, Paquistão, e são países bem menores que o nosso, a Coreia. E por que o Brasil não pode? Nós temos que colocar a arma na mesa, não para usar. Ou se não, faz o seguinte, vão acabar com tudo e todo mundo. Então os Estados Unidos mandam desarmar-se todos, todo o seu arsenal nuclear, a China também se desarmar, se desarma também e a Rússia também. Ou seja, é bom para todos ou é ruim para todos? Porque ninguém solta a bomba atômica mais hoje em lugar nenhum. Isso é besteira. Isso é bobagem. Agora, nós temos aqui, nossas coisas armadas, reequipadas para inserirmos no contexto mundial a qualquer momento, sim. Nós temos uma população de 190 milhões de habitantes. Temos somente 300 mil homens em armas. É bom que se diga isso. Aquela Coreiazinha lá que vocês têm, tem um milhão e meio de homens em armas. Os Estados Unidos tem, sabe quanto? 6 milhões de homens em armas. E eles têm uma população de 300 milhões de habitantes, o dobro da nossa quase. Pouco mais, né? De uma vez e meia. Quase o dobro. Então, nós temos que entender que se tivermos que nos defender, é importante também. É importante o social? É. É importante o desenvolvimento? É. Mas se não tivermos nada disso garantido por forças armadas com poder de suas ordens, não temos importância. Aliás, nós já deveríamos estar no Conselho de Segurança Nacional se nós tivermos a bomba atômica. O Sr. Collor lá, fechou a série do cachimbo. Eu não fecharia sendo presidente, não. Não fecharia, não. Hoje o Brasil já é detentor das armas atômicas, já estaria sentado no Conselho de Segurança. E não ficar humilhado e impedindo, pelo amor de Deus, que um país tal, um país tal apoie. Então, o presidente Lula fez muito bem o que fez. Ele ampliou o nosso comércio internacional, foi um grande mascate, né? Na internacional, de vendas para o Brasil, ampliou a nossa indústria, né? Deu equilíbrio na interdependência com os Estados Unidos, então está corretisto na sua relação internacional. Eu ampliaria o que ele fez. Agora, candidato, o desenvolvimento de armas bélicas nucleares não depende unicamente da vontade do presidente. Isso seria necessário... Apoio do Congresso. Não, lógico. Mas isso aí, o presidente pode muito bem pedir esse apoio e será dado. Porque eu duvido que quando um deputado ou um senador souber que a quarta frota já está chegando aqui, né? Próximo às nossas costas, como é que nós vamos fazer? Nós temos um, apenas um submarino, diesel com um pouco de capacidade, né? E mais um, corta aviões. Eu quero saber o que nós vamos fazer, cheio de submarinos atômicos aqui e dizer o seguinte, ó, não vamos fazer pressão não. Aí você vai falar o quê? Vai reclamar com o bispo? Não vai. Então nós temos que, sim, dotar nossas forças armadas de poder bélico. Está certo, inclusive, o nosso Ministério da Defesa fazer essa licitação internacional para que nós tenhamos, pelo menos, alguns aviões, né? De ataque, né? Ou seja, não apenas de defesa, mas de ataque, que possam, pelo menos, defender nossas grandes cidades. Agora, sabemos que um submarino a 3 mil quilômetros pode jogar uma bomba aqui e acabar com o Rio de São Paulo em 30 segundos, né? Lamentavelmente, para o mundo isso. Agora, eles fazem a política da varinha cor. Então, cuidado, hein? Cuidado, hein? Então, por que a gente vai se defender também? Eu acho que nós temos, não estou de maneira insana falando isso. Lá já houve até um ex-candidato presidente da República que também queria a tal da bomba top. Eu não estou dizendo que nós temos que ter lá, mas ter o poder de fazê-la. É um direito que temos.